Tô saindo por aí Vou buscar felicidade Eu não quero ficar só Ir com Deus, minha vontade Vai com Deus, minha vontade De seguir e nada mais De buscar felicidade Paz, amor e algo mais Pois na lá do que eles falam Me faz sentir alegria Pego tudo e jogo fora Lixo da hipocrisia Quando dizem que me vê É que não tão vendo nada Especulam o fazer E lhe julgam na fachada Pare o trem que eu vou sair Chega de botar terror Esse livro eu já li Esse texto é de dor Tô saindo por aí Vou buscar felicidade Vou buscar felicidade Eu não quero ficar só Ir com Deus, minha vontade Leve em mim uma vontade No caminho que eu seguir De buscar minha verdade Meu direito de ir Dentre todas as solidões Dentre todas as solidões Qual pior da solidão Aquela que sente só Ou que sente em multidão Quando levo Quando levo uma topara Chego pulo e sinto dor Se me livro das amarras É que prendo-me ao amor Os malucos também amam Você devia saber Oh, pessoa Gosto tanto de você Tô saindo por aí Vou buscar felicidade Eu não quero ficar só Ir com Deus, minha vontade Ir com Deus, minha vontade Ir com Deus, minha vontade